Olá amigos do YouTube, eu sou a Márcia do canal Delícias da Cozinha e eu estou aqui mais uma vez para preparar uma receitinha para vocês. Vamos aos ingredientes. Hoje nós vamos fazer cocada. Nós temos aqui um quilo de coco, o coco ralado, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de água e duas caixinhas de leite condensado. Esse leite condensado aqui foi o que nós fizemos no canal. Se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir. Primeiro nós vamos colocar o açúcar na panela. O açúcar. E a água. Vamos deixar engrossar até dar ponto de fio, tá? Gente, a calda já está quase em ponto de fio, tá vendo aqui? Ó, a lava. Tá vendo? Agora nós vamos colocar o coco. Vamos colocar o coco. Pera aí. Vamos pôr o leite condensado, gente. Vamos mexendo, tá? Deixar em fogo baixo. Mexendo sempre. Gente, a gente vai misturando ela assim, mexendo ela, até ela soltar da panela, tá? Ela tem que soltar da panela, a cocada. Vai mexendo os cantinhos, o meio, para ela não queimar. Se vocês quiserem fazer a metade da receita que eu fiz, pode fazer, tá? Só fazer ela pela metade. Aqui, ó. Olha para vocês verem. Ela já soltou da panela aqui, tá vendo? Aqui, ó. Já soltou da panela. Agora nós vamos virar ela no tabuleiro untado, tá? Tem que untar esse tabuleiro com margarina. Então, nós vamos espalhar bem aqui no tabuleiro. Gente, a cocada tem que ser partida ainda quente, tá? Aí parte, nós vamos partir. E depois a gente espera esfriar para desenformar ela. Mas tem que ser partida ainda quente. Nós já estamos desenformando a cocada. Aqui, olha para vocês verem. Tá vendo? Vamos. Deixamos ela esfriar um pouco, né? E agora nós estamos desenformando ela. Ela vai levantando com a colher assim, ó. Ela. Para ela desenformar, viu? Levanta com a colher. Gente, esse foi o resultado da cocada. Muito simples de fazer. Não tem segredo nenhum, viu? Vocês esperando a calda ficar no ponto de fio. Vai seguindo a receita direitinho. Vai dar tudo certo. Põe em prática para vocês verem, viu? Muito bom. Deliciosa essa cocada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal. Compartilhe e ative o sininho para você receber novas notificações. E aguarde os próximos vídeos. Eu quero deixar para vocês um canal aqui para vocês inscreverem nele. É o canal Ana Júlia Laços. Ela está começando agora. E ela precisa de alguns inscritos, né? Canal muito bom, viu? Vale a pena você se inscrever lá. Ela ensina a fazer o laço do começo ao fim. Laços muito lindos. Vale a pena você se inscrever lá. Dá uma passadinha lá para vocês verem. E nós ainda estamos concorrendo à batedeira. Você ainda que não mandou o WhatsApp para nós. Por favor, entre na descrição do vídeo. E dá o telefone do WhatsApp. Você tira o print, como você já é inscrito. E envia para nós, falando que você quer participar do sorteio. E automaticamente você já está concorrendo à batedeira, tá? Por favor, vamos participar todos do sorteio. Deus te abençoe e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.